Começamos o dia dando uma olhada nesse radar aqui 7,91 pra quase 7 km não Abriu o radar da Uber Essa aqui não vai Essa aqui não vai pra aquecer, vai Pega, 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 pega Força Força Será que vai? Vamos, mais um sábado de chuva Tempinho lindo pra trabalhar no Uber 11 horas da manhã A ideia é fazer hoje a jornada em duas etapas Que é uma coisa que a turma sempre pergunta Como é que você trabalha? Qual é o melhor dia? Melhor horário? Sábado eu gosto de sair nesse horário agora 10,30, 11 horas Porque meio dia sempre tem um pico O próprio aplicativo da Uber ele acaba Às vezes acertando Confira as tendências de ganho, visualizar por hora Você pode olhar aqui A gente tem um pico agora Nesse horário do almoço Até o início da tarde Aí depois dá uma parada, uma morrida E depois a gente tem mais um pico Final da tarde Já tô com o meu stop clube ligado aqui Os meus grupos de rádio Todos ativos aqui E vamos começar a caçar a primeira Não sei como é que tá aí Mas aqui anda assim, cara Radarzinho tocando o tempo inteiro Não sei se você já se ligou Como é que tá funcionando o radar da Uber A Uber, ela tá mandando a corrida Pra vários ao mesmo tempo Toca pra um Só que enquanto toca pra um Aparece no radar pros outros E aí Se alguém no radar já aceita Fica ali, né? Que nem você viu agora Processando, processando Na verdade, tá assim Tá esperando A prioridade é pro cara que tá tocando Se o cara que tá tocando não aceitar E eu tiver aceito no radar Ela vem pra mim Agora Se o cara Enquanto eu tô aqui esperando Eu aceitei no radar Se o cara que tá tocando pra ele Ele aceitar Daí a corrida vai pra ele Olha a jogada Sacada deles De fazer com que a mesma corrida Toque pra mais de um motorista Sem a gente saber Enquanto um, dois Vão Pensando se vão aceitar ou não Essa corrida já pipoca no radar Pros dedinhos nervosos que Ficam desesperados Porque é rápido, cara O negócio mal levanta Tem gente que já Já vi gente clicando assim O cara nem olha Pau Olha o O cara só olha o valor Pô, 15 reais 20 reais 18 reais Interessa quantos quilômetros roda Pois a conta Vem e o cara fala que não vale a pena Mas também o cara não se ajuda Tá aceitando tudo Dedinho nervoso Não olha a KM Não olha o tempo Só vê valor Aí pega uma hora pra ganhar 20 reais E pega 20 reais pra rodar 25 KM Como eu já vi Já vi corrida 20 reais pra rodar 25 KM Mas ele não pensa Que o lucro real é Ganho Menos Despesa Então Se eu rodo muito Eu desgasto O meu carro É uma despesa que vai vir com o tempo Se eu rodo muito Eu gasto Gasolina Que é uma despesa Que vem na hora Mas o cara não pensa Ele só olha Ah, meu carro é econômico Então cada KM Que eu ganho Tem que ser bem valorizado Independente do carro Concorda comigo ou não concorda? Já deixa nos comentários Quero saber a sua opinião Caso seja a sua primeira vez aqui Fernando Floripa Motorista de aplicativo Desde 2016 E eu quero te convidar A se inscrever Que é de graça Clica aqui embaixo Se inscrever Do lado no sininho Pra ativar as notificações Daí sempre que eu postar um vídeo novo Novidade Ou algum vídeo desse na prática O YouTube te avisa Em primeira mão E já levantou uma Ah, vamos lá Ah, não Que essa nota aí não vai rolar Seria R$10,00 R$9,37 Pra 11 minutos Mais ou menos O ganho KM tá bom? O ganho Nem dá tempo O cara começa a pensar muito Já levanta um dedinho nervoso Vamos procurar no InDrive aqui Vai ser Levanta alguma coisa no InDrive também Não tem nada perto da gente Tudo longe Fazer aquilo Paciência O objetivo agora Desse horário do Agora às 11 Até umas 2, 3 horas É vir pra cá Aqui daqui a pouco Vai ter um pico Em geral sempre tem pico Na região central No horário do almoço Que é o que? Todo mundo saindo do comércio Ao mesmo tempo Indo pra casa Indo embora O comércio fechando Que essa aqui é uma região de comércio Muitas vezes levanta um dinâmico Nesse horário E com chuva A gente tem expectativa Mas vamos sair daqui Bora rodar Bora caminhar Porque Motorista parado Não ganha dinheiro Levantou uma na InDrive Aí você olha 6,9 pra 11 Não vai rolar Vamos lá Vamos devagarinho pro centro Muitas vezes meus amigos O jogo é esse Onde você tá Não tá tocando Vai devagarinho pra algum lugar Anda um pouquinho Para Anda um pouquinho Para Porque se você ficar parado Onde não toca muito tempo Você perde tempo Concorda? E pegamos uma 9,9 Dá uma olhada que legal aqui Perfilzinho do passageiro A foto assim que eu chegar perto ali Ela já aparece E o cara tem mais de mil viagens Nota 4,90 Sossegadaço E olha só que legal Clica em cima Oi Já abre o perfil do cidadão Perfil premium Tá todo verificado Boas avaliações Vamos pegar o Christian aqui Primeira viagenzinha do dia Tinha pego uma na Uber 28 pra rodar 20 Pra me posicionar melhor No final Tocou uma melhor na Pop 20 pra rodar 14 Não é o melhor dos mundos Mas é o que a gente tem Vamos avaliar a moçóila aqui 60 na Uber E mais 27 na Pop E assim a gente vai se virando Videozinho, videozinho Eu gosto muito de fazer isso, ó Fonezinho de ouvido Que dá pra ouvir o rádio E ao mesmo tempo Opa Bora Bora Mais uma pra conta E assim vamos 17 pra rodar 10, 11 mais ou menos Vamos dar um 11 pro André aqui Que eu já estou a caminho Pra ele se aligeirar lá 75 km rodados até o momento E a gente conseguiu fazer 78, vai dizer 80 na Uber E mais 60 na Pop O que você achou desse resultado até o momento? O que você achou desse resultado até o momento? Pra quem começou às 11 2 e 15 Então são 3 horas de trabalho Deu quase 50 reais a hora Tá bom ou não tá? Comenta aqui E eu vou aproveitar agora pra almoçar Até porque Com base no próprio reloginho da Uber Você vê aqui, ó Agora é o horário mais fraco Esse horário agora É o povo dos mercadinhos Início de mês Então eu vou Dar uma descansada agora Almoçar E eu volto às 18 Pra segunda rodada Tentar bater a meta do dia Será que vai rolar? E voltamos pro segundo round 6 e 14 Um pouquinho atrasado Tava com meus filhos Já peguei uma primeira da Uber aqui 10 pra rodar 5 Vamos que vamos Pra gente começar o jogo E o Zé Ruela fazendo conversão de não pode, né? E vamos aqui no Hotel Cambirela Clássico Hotel Cambirela Aqui do Do estreito pra pegar o boneco Agora Esperando carregar Pausa rápida Fui no banheiro Quase chegando na metinha hoje Aí eu disse, ó Vou dar uma paradinha rápida Que eu comecei era Perto das 6 E não parei até agora Hoje foi o dia De não prestar muita atenção no KM Focar no minuto E descer a lenha Tô mantendo uma média ali Deu até agora Mais ou menos 1.5 1.6 O KM Tive que baixar a régua Porque Corrida pagando pouco E aí era aquele negócio Ou você Faz uma corrida de 1.5 1.6 O KM Ou você não faz nada E aí balanceava, né? Fazia umas mais ou menos Fazia umas curtinhas De 2, 3 KM Pagando 10 11 E aí na média A gente consegue Um númerozinho Um pouquinho melhor Mas e aí Como é que está O início do mês? Aqui o que eu tenho percebido Muito, cara Quando tem feriadão Ou qualquer coisa assim Tipo semana que vem Tem feriadão Muita gente Debanda da cidade Cidade dá uma esvaziada Pelo menos assim Ao longo desse ano Sempre que tem feriado Eu tenho percebido Não sei se na cidade De vocês é assim Mas eu tenho percebido Quando tem feriado A cidade esvazia Acho que todo mundo viaja Como o povo não é daqui Aproveita o feriado Para viajar Visitar parentes Família Eu acho Que é a única explicação Para sábado Início de mês Em tese Era para estar bom Está fraco Vai entender E chegamos a 1h23 da manhã E aí meus amigos Chega uma hora Que o corpo caça O corpo perde uma trégua 284 quilômetros Olha lá Não sei se você consegue ver aí 284 quilômetros rodados Na Mama Pop Eu consegui fazer 10 corridinhas 139,90 Na Mama Pop E na Mama Uber Já quero que você comente aí O que você acha Foi quase 300 quilômetros 284 Para fazer 400 e bolinha 432 E alguma coisa E hoje foi osso É só assim meu amigo 16,93 Para rodar 16 Não tem condição E aí Você vai 13 de Maio Biguassu Uma hora dessa Você quer saber Para mim deu O meu nem está tocando Porque ele está no fone Mas deu 1h30 da manhã Já deu Trabalhei hoje 3 horas No horário do almoço Depois saí às 6 Até agora Deu uns 10 horas 11 horas Mais ou menos De trampo 285 km E os 300 400 e box Mas como eu falei No meu vídeo Da semana passada Dando dicas Do que fazer Quando o movimento cai O que fazer Quando for final de mês Cara Tem que fazer isso Você fecha às vezes Um pouco o olho Para o km Foca no tempo Hoje eu fiz isso Cara Foca no tempo O km 1,5 1,4 1,2 Em algumas Outras 1,8 2,0 2,5 Por isso que às vezes Você tem que Pegar uma ou outra Ruim Mais ou menos Ou pagando pouco Que vai te posicionar melhor Ou vai te ajudar No resultado E aí você compensa Nas outras Faz a média E é isso que eu costumo fazer E na maior parte Do tempo Em boa parte Das vezes Dá certo Como hoje Fazer a média Deu certo Deixa eu até encostar Aqui rapidão Só para mostrar As corridas Você vê aqui O naipe Do que que tocou hoje 21 na Uber 10 na Pop Você vê o naipe Aqui Corridinha 4,5 Para 8 e pouco 23 para 14 10 para 6 18 para 7,5 10 para 2 8 para 1,2 9 para 5 12 para 5 12 para 5 Quase 13 ali 11 para 6 12 para 6 Aqui 15 para 11 15 para 11 Essa aqui foi horrível Ilha Centro Enfim Ó Toca aí Não E por aí foi Na média Deu para fazer um resultadozinho legal Tchau Tchau